Sempre que eu me vou teitar, antes de um sono me dar, trato o mundo à minha mente. E sem saber o entender, sofro por ele não ser. Igual para toda a gente. E perante tal visão, que me aperta o coração, sofro por quem mal estamos. Nem grandes, nem tão pequenos, nem uns terem de medo, nem outros terem de mal. Onde está o nosso Deus? Põe no mundo ambicioso, a tua divina mãe. Traz à terra o doce bem, de não faltar a ninguém. Traz à terra o doce bem, de não faltar a ninguém. Não faltar a ninguém, casa, paz, amor e amor. Obrigada. 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 Obrigada.